Mas o... a próxima série é President Evil 4. Caramba, não acredito. Só que o remake. Sério? Ah, eu não quero. Imagina de novo, mesmo assim. E aí o Jean tava querendo jogar, né? Desde o começo já tá confirmado que era ele. Só que aí hoje eu cheguei. Eu falei, ô Jean, deixa eu jogar o remake. Aí ele falou, tu, jogar o remake? Tu, seu merda, linda. Não, ele realmente falou assim, ó. Hum, vou te quebrar. De aqui isso eu falei, meu. Falou, vou te quebrar. Tu vai jogar aonde? Tu vai jogar aonde? Aí eu, ah, sei lá, no PS5. Vou te quebrar. Vou te quebrar. Depois eu falei. Ah, não, deixa quieto. Eu não quero mais jogar, não. Aí ele, não, se bem que até bom tu jogar aqui. Porque daí eu jogo de boa na minha e tal. Aí eu falei, não, não quero mais não. Vai ter que jogar no canal agora. E agora ele não quer mais jogar no canal. Porque ele percebeu que é uma péssima ideia. Que ele vai perder a experiência. Não, ele tá obrigando o site a jogar em vídeo. Deu uma péssima aí pra ele. Deu nada, hoje eu só solto um. Ah, mas tu vai jogar no Jogando Foda. Esse outro vai jogar na tua live. Ponto. Um, dois, dois. Nunca vi isso. O cara tentando controlar. Esse jogo do outro cara. E agora o Jean, aqui no Jogando Foda, a gente vai ficar pressando ele. Vai ficar falando. Não, Jean, vai logo, mano. Você vai ficar com muitos episódios. De matar vocês antes da live. Cara, foi zoeira. Mas se tu quiser jogar o 4... Não, cara, não. Tá bom. Aí, ó. Viu como eu aceitei? Agora você quer, né? Tá parado por quê, cara? Agora você quer. Agora você quer. Não quero não, mano.